Muitas pessoas vão dormir sozinhas hoje. Chame alguém pra transar com uma única palavra. Tá autorizado? Autorizou. Tá dando alguma coisa nas minhas costas e eu não tô sabendo. Mas é bom, é bom que as brincadeiras acontece, entendeu? Quem está autorizado a ir pra suíte master contigo? Pensou que era brincadeira? Quem está autorizado? Tá ligado? Já pegou duas pessoas? Que não, tá ligado? Só começando. Cara, tô muito chateada com você que você não veio me falar nada, cara. Nenhuma das duas que eu amo aqui dentro vai falar comigo, mano. Tá me tirando de otária? Nem eu quero ir mais, véi. Toda decisão tomada no de férias tem consequências. Depois dessa negativa, a suíte master fecha suas portas por tempo determinado. Talvez ela não vá em frente. Aqui dentro, tá ligado? Como foi importante o date na nossa saúde mental aqui, emocional, estima que seja. Não quero que você sinta mal pra minha causa aqui dentro. Não sei o que aconteceu no date. Uma das coisas que mais me deixou chateada ontem foi, tipo, um monte de coisa a ser exposta, tipo, numa brincadeira. Eu tô bem resolvida com o The Boy e incomoda os outros, sabe? E é muito feio. Eu aprendi que dá sim pra gente ficar feliz com a felicidade do outro e aqui dentro eu tô vendo que isso daqui não funciona. Bem resolvida, é isso? Sei não. E na verdade, acho que o mais me magoou também foi das duas... Tipo, pra não virem falar comigo, tá ligado? O discurso é, nunca vou brigar com nenhuma amiga minha ou amigo por causa de Boy, mas aí se resolve com Boy e não dá voz e nem procura pra conversar. Olha só, Boy. Eu te respeitei o dia inteiro. Enfim, você tá se posicionando como ele seja seu. Enfim, eu tô gostando, tá? De boa. Suave. Mas você autorizou a gente pro date, tá ligado? Tudo bem. Eu realmente falei o que eu estava sentindo do comportamento dela, que me surpreendeu. Porque querendo ou não, a gente se conectou anteriormente ao Boy chegar na casa. Porque desde o Luau, eu propus um beijo triplo entre eu, você e ele e você deu uma negativa. A segunda pessoa que a gente beijou de beijo triplo foi você. Não, você deu uma negativa. Você falou que não rolou. Pai, rolou. Eu não lembro pro peito. Desculpa. Mas vocês podem me fazer lembrar, tá ligado? É simples. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Peraí. Você sabe o que ela falou? Sweet Master fechou por quem? Por causa de mim. Porque eu que mando esse programa. Mas só rio. Então pra mim, amor, o postagem caiu ali. Você manipula tudo, véi. Oi? Não, você é barril. Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Você é rainha da manipulação, velho. Bifão comigo se faz sonsa. Já falei aqui várias vezes ela faz parte da Academia Sonsera das Artes. Eu, Gabriel e a Marina instigam a pessoa a ficar fazendo fofoca. Fiz assim, ah, eu faço fofoca, então faça também. Você pra mim é uma das melhores pessoas desse programa. Tá tudo bem. Real, fechou lá. Não entendi. Foi cachaça maluquíssimo. Tá de boa. Que bom, neném. Fechou. Te amo, de verdade, tá bom? Estar tranquila com as pessoas que eu gosto pra mim é muito importante. Então, que bom que eu e o Aluminense estamos bem. Tchau, tchau.